Boa bola pro Enmar, olha o Galo atacando, o Enmar cortou o primeiro, passou pelo segundo, opa! Foi destruído pelo Leandro! Pra mim foi na área. Ele marcou o pênalti, tá confirmado, marcou só a obstrução, hein? Pra mim foi pênalti essa bola, hein, tu? Se é pra marcar, tem que marcar o penal. É pênalti, o jogador visou exclusivamente o atacante do Clube de Regatas Brasil, o Enmar, ele deixou a bola e foi direto no copo dele, ó. Deixou, não tem nem dúvida aí. Vem o Wellington, toma a posição, expectativa grande no estádio Gerson Amaral e em todo o estado de Alagoas. Pode abrir o marcador, o time do Ciribeiro, o Gerson Amaral no começo do segundo tempo. O Wellington vem pra bola, autoriza o árbitro, vem pra ela o Wellington, colocou! BOL! É dele! É do artilheiro do campeonato alagoano! O Wellington cobra do pênalti comum da categoria! Bola no canto, goleiro no outro! É o iluminado da Pajussara, o Wellington! Abre o placar! No comecinho do segundo tempo, agora o Galo tem um! O Wellington com categoria cabrando o pênalti! Zero, Coruripe, Antônio! Etinho, primeira participação do Etinho no jogo, olha o Etinho aí, é veloz, é perigoso! Boa bola pro Ivan! E o pênalti do Ítalo do Ivan! Correu pra ela! Paradinha, colocou! É do Coruripe! É Nilson quem marca outra vez!